Meu nome é Moloji, feiticeiro de Kimbanamale. Não é assunto polêmico, na verdade é um assunto bem fácil de se assimilar. Hoje o que acontece é que as divergências relacionadas a opiniões e conceitos e que muitas vezes cada um aprende dentro da sua casa religiosa com o seu sacerdote, com os seus ancestrais. Então toma aquilo como apenas uma verdade absoluta, onde o próximo não tem nem mesmo o direito de dar a sua própria opinião. Então cada um tem a sua panela, a qual sabe fazer a sua comida, o seu tempero. É óbvio que abre margens para as marmotagens, para as coisas, mas aí nada mais nada menos do que o próprio espírito para lá na frente repreender, não responder, entendeu? Quando é bem fundamentado ou a pessoa com o tempo vai caindo. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que é o seguinte, a Kimbanda, especificamente a Kimbanda, é na verdade uma colcha de retalho. Uma vez eu li na internet, não tem muito tempo, que o cara afirmava que todas as Kimbandas eram a mesma coisa. E de certa forma, por mais que eu quisesse refutar, ele tinha de um certo modo uma razão, porque você pega a Kimbanda Mussolubi, ela tem influência islâmica, você pega a Malay, ela tem influência islâmica, ou seja, todas as Kimbandas têm um pouco de influência islâmica. Assim como ela tem influência islâmica, ela tem outras influências de todas as outras culturas. Por isso que é chamada de uma colcha de retalho, porque quanto mais você se aprofunda, mais você descobre coisas e mais você fica no vácuo, entendeu? Quando você chega a expressar sobre a cultura, aí a pessoa, não, o cara é louco, entendeu? Eu já ouvi o nome de um Exu, que eu nunca tinha escutado na vida, e no entanto havia uma grande festa para esse Exu. No entanto, esse Exu existia. No entanto, ele trouxe, trazia e continua trazendo inúmeros progressos para esse Babalorixá. E aí? Eu vou ficar com o conceito, eu vou ficar com aquilo que eu vejo como progresso. Então a gente tem que ver esses pontos também, que é muito importante, e não se intitular o dono da verdade. Cada um tem alguma maneira. Por exemplo, eu não cultuo, e sei que dentro da Maliei não cultua Lilith. É uma forma diferente. Eu já tenho o conceito de que Lilith é uma divindade babilônica, chamada Lilithu, e não tem muito a ver dentro da Kimbanda Maliei. Mas existe gente que deve cultuar. Se existe gente que cultua, e se responde para essas pessoas que cultuam, bom, para elas, entendeu? É algo que se pode conhecer, vivenciar, e por aí vai. Enfim, o que importa, entendeu? É saber separar. Saber compreender não é que é o certo do errado. O que responde, então, para ficar melhor, para não ficar tão radical. Como, por exemplo, não se assenta Exu com terra de adubo de planta. Não se assenta Exu com cruz de morto de estrada. Você não está assentando Exu, você está assentando o quiumba. Então, isso são coisas muito óbvias, né? Então, tem gente, dependendo de como cada pessoa vai assentar, entendeu? Aí, esse é um problema da pessoa. Entendeu? Só que nós não somos o dono da verdade. Não podemos impor o nosso conceito, o que a gente aprendeu dentro do nosso terreiro, como uma verdade absoluta, e que todo mundo é errado. Entendeu? Nem todo mundo está errado. Nem todo mundo pratica de uma forma. Cada um tem o seu conceito, devido ao aprendizado. É óbvio que está muito frágil a religião. Tem muita gente que mistifica, tem muita gente que está preocupado com uns enfeites das roupas que vão se apresentar no salão, em vez de se aprofundar na espiritualidade. Bom dia. Tchau. Tchau.